Toda a minha galera de 2016 está milionária hoje em dia. Todo mundo que andava comigo. Porque eu estava inserido num meio muito empreendedor. Mais empreendedor até do que Wharton School na Filadélia. Eu posso estar desatualizado, mas assim, a minha vida mudou quando eu mudei pra Bela. Fala rapaziada, Rayan Santos aqui. E vocês pediram mais um Top 10 do Negão. Hoje são as Top 10 cidades brasileiras para jovens empreendedores. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque, primeiro de tudo, alguém colocou no comentário do outro vídeo isso aí. E outra, vem daquela premissa que eu sempre falo. Cara, gente bem sucedida não mora em cidade pequena. Então, cara, você que mora em cidade pequena, daqui a pouco a cidade vai ficar muito pequena pra você. E você vai ter que abrir seus horizontes. Eu cresci em cidade grande, Rio de Janeiro, eu tive que ir pra um outro aquário. Com 14 anos eu fui pra Califórnia e depois eu fui pra Nova York. É sempre algo maior do que você já tem, tá ligado? E isso tem muito a ver com a Bíblia. Se você parar pra pensar, Jesus Cristo fez milagre em todas as cidades que ele passou, menos uma. Sabe qual? A dele? É, tipo, não, ele é de Nazaré. Ele, cara, ele era um nômade analógico da época dele, passava várias cidades do Oriente Médio. Só que na cidade dele, as pessoas não dão valor pra ele, porque ele era apenas o filho do carpinteiro, tá ligado? E isso passa muito pra hoje em dia. Se você parava a pensar, eu tava lendo um artigo esses dias que falava assim, ó. Se você quer saber se uma pessoa vive abaixo do potencial dela ou não, veja, se ela tem mais de 25 anos e mora na mesma cidade que ela cresceu. Você não conta porque você é nômade, né, editor? Então, mas é, se você parar pra pensar, cara, a pessoa cresceu na cidade X. Geralmente, ela tem o sucesso dela em cidade Y. Até a pessoa fala, ah, porra, você quer se dar bem no Nordeste? Você sai do Nordeste? Você vai parar pra pensar? Renato Aragão. Didi. Ele é de onde, o editor? No Ceará. Ele se deu bem aonde? No Rio. E Vete Sangalo, é de onde? Aonde é a galera que compra mais show dela, compra mais CD dela e os Caracas? E em São Paulo, tá ligado? Então, se você aí, meu seguidor, mora em cidade pequena, comece a coçar, começar a juntar suas coisas e pense maior. Da onde veio a ideia de fazer o vídeo de hoje? Vou fazer o Caminho de Santiago, onde eu tô. E o Caminho de Santiago passa por várias cidadezinhas da Espanha. E aí, cara, não tinha jovem nas cidades pequenas. Só, só, velho. Acima de 70 anos na cidade. Porque não tem oportunidade pra jovem cidade pequena. Então, se a gente queria ir pro bar, ou conhecer gente, ou pegar mulher, a gente tinha que ir, tipo, a cada, sei lá, sete dias, ter uma cidade grande. Pamplona, Logronho, Burgos, Leão. Porque toda cidade pequena, entre uma e outra, só tem velho de 70 anos aposentado que vive de ajuda do governo. Bom, chega de introdução. Antes da gente ir pra as top 10, bota uma mensagem aí dos nossos patrocinadores, do pessoal que banca esse canal, que banca o salário do editor, que banca o estúdio, que banca o aluguel dessa casa. Tamo junto. E até depois dos comerciais. Esqueci de falar que, além de produtividade, de network, eu acho que a parte mais cascuda do Hackanto 2.0 é realmente o dinheiro. Reprogramar o que você tem dentro da tua cabeça aí, pra ter isso aqui, ó. Atrair isso aí, entendeu? É o que serve pra todo mundo. E o que entrega uma mudança mais rápida. E só quer mudança rápida. É esse aí. Número 10. Brasília. Eu fui muito relutante a colocar Brasília nessa lista, porque Brasília é uma cidade com muito funcionário público, tá? Com uma mentalidade muito assistencialista e sugadora. Vírgula. Eu coloquei Brasília aqui como uma cidade boa pra jovem empreendedor pelo simples fato de que Brasília tem o maior PI per capita do Brasil. Então, é muito simples. Você quer ser rico, você tenha clientes, tá? E aonde, qual é a cidade com mais cliente rico? Brasília. As pessoas ali precisam de serviços, precisam de comida, precisam... Cara, mais um exemplo que dá. Cara, qual é a cidade que tem mais prostituta do Brasil, Júlio? Brasília. Acho que são São Paulo... É, então. São Paulo e Brasília. Por quê? Cara, são as duas cidades com maior PI per capita do Brasil. Gente que tem grana sobrando, vai lá e vai num puteiro e paga uma menina da noite, tá ligado? Bom, número 10 é Brasília. Número 9, Foz do Iguaçu. Por que você acha que o Foz do Iguaçu é uma cidade boa pra jovem empreendedor, Júlio? Foz do Iguaçu é na fronteira com o Paraguai. Então, automaticamente, você cresce bilíngue. Você cresce ligado no comércio internacional. E você cresce... Especialmente hoje em dia, o Paraguai virou um grande hub de negócios. Porque o sistema tributário do lado de lá é muito mais tranquilo do que do lado de cá. Então, tá crescendo cada vez mais essa ideia de empresas maquiladoras que têm sede lá e vendem pra cá, que fazem produto lá e vem, cara. Então, eu acho, eu realmente acredito que Foz do Iguaçu é um grande hotspot para o jovem empreendedor brasileiro hoje em dia. E se você quiser argumentar o contrário, tem os comentários aqui pra você descuardar de mim. Número 8, Balneário Camboriú. Cara, eu coloquei Balneário Camboriú na minha lista, por quê? Porque eu tenho o grupo sub-25, tenho o grupo sub-19. E uma porrada de mulher que trabalha no digital mudou pra Balneário Camboriú. Então, querendo ou não, Balneário virou um grande centro de norma digital no Brasil. O pessoal que trabalha com internet tá indo morar em Balneário Camboriú. Então, tem muita conexão, tem muito network, tem muita troca de ideia, muita troca de experiência. Balneário Camboriú é uma boa cidade pra você jovem que está começando a empreender no Brasil. E ponto final. Tem um privado aqui. Ah, é verdade, ó, o editor. O editor falou aí, ele tem muita propriedade do que ele fala. Tem muita mulher gata em Balneário Camboriú. E elas dão de primeira, hein? É. Número 7, Curitiba. Curitiba é a Europa brasileira, né, cara? Você quer qualidade de vida, você vai pra Curitiba. PIB per capita bem alto. É uma cidade relativamente segura. É, cara, o pessoal usou, mas assim, é verdade. Curitiba é a Bélgica brasileira. E, cara, tem um ecossistema empreendedor muito interessante, muito legal. Curitiba entra na minha lista. Número 7. Número 6. Dói em mim dizer isso, mas o Rio é uma boa cidade pra empreendedor. Apesar do carioca ser preguiçoso, vagabundo, carioca é vendedor, sim. E se você souber andar nos círculos certos, você consegue criar seu ecossistema de gente boa, gente empreendedora, gente que tá crescendo. Mas você precisa se segregar. Se isolar dos teus amigos vagabundos, teus amigos maconheiros, teus amigos da praia, tá ligado? Cara, no Rio dá sim pra você empreender e criar um ecossistema e tá junto de gente que quer a mesma coisa que você, sim. Mas tem que saber filtrar. Rio tem uma cultura de coworking muito legal. Você acaba conhecendo muita gente top nos rework da vida, por exemplo. A Kombi nasceu no Rio. Só que ela cresceu fora do Rio. Então aí vem, tipo, porra, nasça no Rio, mas cresça fora do Rio. É o que eu coloco aqui. Número 5. Campina Grande. Por que Campina Grande, o editor? Cara, Campina Grande é o vale do silício brasileiro. Se você quer um programador pica, você vai pra Campina Grande buscar. E isso aí eu aprendi com dois caras brabo que passaram pela nossa fraternidade, que é o Felipe, que hoje é programador do Facebook, e o Matheus, que é do Rei do Pitaco. Ele era do Snapchat. E aí ele foi empreender e se deu muito bem. Um abraço aí pro Matheusinho e pro Felipe. E, cara, tem também o Daniel Pinheiro, que tem o time dele inteiro no Campina Grande. Eu não dava valor. Até escutar lá dentro da fraternidade que, cara, Campina Grande é um lugar muito brabo. Além disso... Ô, editor, o que Campina Grande é famoso? Maior São João do mundo, tá ligado? E tem altas gatas lá. Cidade universitária também. Mas assim, olha só. Eu coloquei Campina Grande como o número 5 da minha lista, exatamente porque hoje o que dá dinheiro é a internet. O que tá por trás da internet? Código de programação. Campina Grande é um lugar, um bom lugar, para o jovem empreendedor que tá começando. O problema ruim, tipo, um ponto negativo, é que não tem aeroporto. O aeroporto é bem fraco, mal conectado. Mas você pode ir pra João Pessoa pra Recife, que você tá bem. Número 4. Número 4. Campinas. Campinas é... 1. Tem um aeroporto bom, é bem conectado Brasil afora, pela Zoom. Ela é mais barata que São Paulo. Ela está longe de São Paulo, mas ao mesmo tempo ela não tá perto. Você pode morar em Campinas e 1 hora e meia achando em São Paulo, pra uma reunião, é tranquilo. E tem um agravante positivo, que é capital humano. Unicamp. Lembrando que nenhuma empresa pica, fica pica sem cérebros, tá? Por trás de todo o CNPJ, tem CPF bom. E eu coloquei Campinas na minha lista, porque o cara que toca esse império de mídia, ao meu lado, o senhor Paulo Berto, apesar de ser de Piracicaba, ele estudou física em Campinas. Em Campinas, Unicamp, tem muita gente boa. E tem altas gatas em Campinas também, né? É, é, é isso aí, é isso aí. Três. Floripa. Florianópolis. E Florianópolis tem aquele, além de qualidade de vida pra caraca, tem aquele benefício que eu falei pra você de Balneário Camboriú. Virou um hub de pessoas não só brasileiras, mas mundiais, que trabalham com internet. Então, você acaba aprendendo muita coisa por osmose, se você anda nos círculos certos. E também, tem muita gata em Floripa. E tem outra coisa, o aeroporto de Floripa é melhor que o aeroporto de Balneário. Balneário não tem nem aeroporto, você tem que ir pra navegantes e pegar um trânsito do caraca. Cara, empresário precisa de ter um aeroporto muito bom e muito perto de você, porque, cara, tem que fazer negócio em vários lugares do Brasil, tá ligado? Então, Floripa, por ser um imã de Noma Digital, eu coloco ela no meu top 3. Número 2 é São Paulo. São Paulo é o motor do Brasil, o motor da América Latina. O ponto negativo de São Paulo é que ela é muito grande, então, tipo, você não tem, assim, um bairro onde as pessoas estão ali, frequentando os mesmos lugares, trocando ideia, saindo junto. Pô, tem um pouco o Itaim, mas o Itaim é muito almofadinho, é muito herdeiro e muita gente do mercado financeiro. E, cara, herdeiro, mercado financeiro e almofadinha são pessoas que não criam. Eu tô colocando aqui para o jovem empreendedor, porque empreendedor cria, herdeiro transfere e gente do mercado financeiro também transfere, não criam porra nenhuma. Vírgula, o dinheiro está em São Paulo, o network está em São Paulo. Então, foi por isso que a gente, a Kombi, a gente trocou o Rio por São Paulo. Por quê? Pra começar, é bom o Rio, mas pra escalar, pra ficar grande, a gente faturou, o quê? Vinte e poucos milhões ano passado, pra ir pra cem, cara, tem que ir pra São Paulo, ponto final. E a cidade número um, número um, cidade número um brasileira para jovem empreendedor que chama-se Belo Horizonte, aê, Belo Horizonte. Por quê? Por causa do São Pedro Valley. Aqui é um bairro onde tudo começou, Hotmart, Hotcontent. As empresas picas de Minas, que já são unicórnios, começaram ali em São Pedro Valley. Outra coisa boa de BH é o fato de que tem mão de obra boa e qualificada por lá, tá? Isso é muito interessante. Especialmente mão de obra tech, mão de obra marketing. BH vive de tech e vive de marketing. E o mineiro em si, ele acaba sendo, tipo, ele é bem aberto pra trocar ideia. Tem até um artigo que eu escrevi em 2016, quando eu fui mudar pra BH, exatamente, cara, e até a Melius usava esse artigo na hora de atrair gente, tá ligado? Cara, BH é um excelente centro, tanto pra marca digital quanto pra tecnologia. Eu posso estar desatualizado, mas assim, a minha vida mudou quando eu mudei pra BH em 2016, tá? Porque você é a média das 5 pessoas, 5 pessoas que eu mais passava tempo. É o Alberto André, tá? Da Plujinho hoje em dia. É o William Rufiro, que é, porra, brabo pra caralho em ferramenta, brabo pra caramba em tráfego, multimilionário, multimulti, multimilionário. Era o Guilherme Peterson, que hoje é o CEO da Ticto. Era o... caralho, eu tô esquecendo o nome do cara, mano. O Dieguinho. Qual o sobrenome do Dieguinho? Diego Gomes, Rock Content. Gente, ele foi um dos primeiros... acho que ele foi investidor do Hotmart também, tipo... Cara, e assim, e o Carlão... qual é a empresa do Carlão? Ele tem uma empresa pra... ele fazia e-commerce, agora tem uma empresa pra véio. Bom, cara, o ambiente acaba moldando a pessoa. E é muito bom você ser o peixe pequeno no aquário grande, tá ligado? Eu sou muito grato, porque eu estava inserido num meio muito empreendedor. Mais empreendedor até do que Wharton School, na Filadélfia. Todos os meus amigos, próprio Luquinhas, Caio Ferreira, todo mundo dessa época. E assim, tô te falando, toda a minha galera de 2016 está milionária hoje em dia. Todo mundo que andava comigo, inclusive o mais jovem era um moleque que tinha 17 anos, 16 anos. É o Júlio Costa, um abraço aí pro Júlio Costa. Saudades de tu, meu filho. Luquinhas, Caio Ferreira, Warley, todo mundo milionário, tá? Então, por história própria, por experiência própria, Belo Horizonte é a número 1 cidade para o jovem empreendedor brasileiro. Vou parar por aqui, você vai ser criativo e vai mandar um tópico pro top 10 aqui embaixo nos comentários. E não esquece de dar o like, porque o YouTube está valorizando cada vez mais os likes. Não te cobrei nada por esse vídeo. Cara, dá o like aí pro Andegão, beleza? Tamo junto. Esse é o começo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho